Ouvir Mas hoje eu sei Não são miragens Noites com o sol Posso entender O que diz a rosa Ao hoje morre Peço um amor Que me conceda Noites com o sol Onde só tem o breu Vem me trazer o sol Vem me trazer amor Pode abrir janelas Noites com o sol O neblino Deixa rolar Nas retinas Deixa entrar O sol Deve ser assim Não te prendem Constelações Então verás O sol Vem me livrar Vem me livrar Do abandono Meu coração Meu coração Não tem dó Vem me livrar 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 Certas canções Certas canções São eternas Vem me livrar 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 Às mais